Que bom, Gabi! Saudade de você! Então, né? Faz tanto tempo, né? Faz mesmo! Bom, tô vendo que a nossa bancada tá linda! E eu sei que hoje você vai dar uma super dica pra gente sobre imunidade, porque o friozinho já chegou, né? É verdade! E aí a imunidade fica... O pessoal procura bastante, né? Então hoje eu trouxe aqui diversas opções. Vamos começar com a primeira aqui? É a equinácea. Equinácea? Isso, a equinácea é... É uma erva, uma das ervas mais bem estudadas atualmente pra aumento da imunidade, tá? Você pode estar consumindo a equinácea em chás. Certo. Ou então assim, em cápsulas, né? Acho que a equinácea é principalmente pra infecções do trato respiratório superior. Então assim, gripes, resfriados, ela previne também. Se você estiver com a gripe, ela vai reduzir a duração, né? Ai, que legal! E diminuir os sintomas também. Então quem tá gripado aí já pode ir lá e pedir a equinácea. Sim, a equinácea é uma ótima opção. E eu tomo quantas por dia? Uma cápsula ao dia, geralmente a dose de 500 miligramas ao dia. Aqui eu trouxe a moringa oleífera, que tá muito em evidência nas redes sociais. A moringa, ela é conhecida como a árvore milagrosa. Porque é uma planta muito rica em nutrientes, gente. Rica assim, vitamina C, vitamina A, ômega, zinco, potássio, fósforo. Enfim, são infinitos nutrientes que a moringa apresenta na sua composição. E é uma ótima opção. A gente tem cápsula também, pode ser feito o chá da moringa. Essa planta, ela é capaz de lidar praticamente com qualquer doença. De repente a gente pode pensar em colocar, não sei, uma das cápsulas em alguma receita. Sim, pode usar. A farinha da moringa, ela pode ser utilizada na culinária. Aqui a gente tem o extrato seco padronizado, que ele é bem concentrado, então pra uso em cápsula mesmo. Que aqui eu tenho um conjunto de todas as substâncias que eu preciso estar dentro dessa cápsula. E aí toma uma cápsula por dia? Um extrato bem concentrado, uma cápsula por dia. Geralmente é dose de 400 miligramas, 500 miligramas. Então esses são fitoterápicos, né? Aqui eu trouxe a opção de uma homeopatia, que muita mãe me pergunta, por isso que eu trouxe hoje aqui. Aqui ele chama ocilococino, um nome difícil de falar. Pra imunidade também, Gabi? Também pra aumento de imunidade, ele funciona assim. A gente só imaginava vitamina C, né? Pois é. Esse frasquinho, ele vem com 30 tubinhos e aí vai consumir um tubinho por semana. O tubinho você coloca diretamente na boca. Aqui ele vem pequenos glóbulos, que eu vou mostrar aqui pra vocês. São bolinhas de açúcar mesmo. E aí você consome um tubinho desse uma vez por semana. E ele se dissolve na boca, porque é feito de açúcar. E a absorção é na mucosa bucal mesmo, tá? Agora pra pacientes, né? Recém-nascidos, crianças que não conseguem ainda chupar as bolinhas. Aí pode estar diluindo em um pouquinho de água. Ela vai se dissolver e aí você dá essa glútea. Consegue administrar. Você falou que as mães pedem, então quer dizer que ele é muito consumido por criança. Tem uso pediátrico. Tem uso pediátrico. Lógico, com a orientação do médico pediatra, tá, gente? Mas pode ser utilizado desde recém-nascido até a idade adulta, tá? Você trouxe aqui também... Aqui eu trouxe a vitamina D, porque a vitamina D, gente, ela produz uma substância no nosso organismo como se fosse um antibiótico natural, porque é importante a gente manter os níveis de vitamina D, né, em níveis adequados, que consegue prevenir várias, infinitas doenças, mas também aumentar esse suporte imunológico, tá? Ah, que legal. A gente sempre pensa na vitamina C, não, gente. Vitamina D. Pois é, a vitamina D é super importante. E aqui a gente tem a vitamina D em gotas, tá? Em gotas oleosas, são as formas mais absorvíveis de vitamina D. Aqui a gente tem pastilhas de chocolate, que a gente tem feito bastante. Minha forma 3 de letra de tomar vitamina D. Esse chocolate sem açúcar e sem lactose. E aqui a administração em pastilha sublingual. Ah, legal. Esse sabor limão também não contém açúcar. E aí a absorção é diretamente também na boca. Essas são as formas melhores absorvidas de vitamina D. Aqui a gente tem os probióticos, são os lactobacilos, que são bactérias vivas, benéficas, também muito conhecidos para aumentar a imunidade, tá? Eles vão agir na parede intestinal e prevenir a infecção por bactérias nocivas, tanto da nossa flória normal, né, quanto vindas de fora pela alimentação. E esse bonitinho aqui? E aqui, olha só, eu trouxe um sabonete em mousse. Um sabonete? É um sabonete vegano, mas que contém uma substância chamada Grapex. E ela vai aumentar a imunidade local. Então, um sabonete íntimo para prevenir, por exemplo, candidíase recorrente, né, que muitas mulheres têm. Principalmente nessa época do ano, né? Pois é. Então, é muito legal de ser utilizado todos os dias, tá? Como um preventivo mesmo para a infecção vaginal. Adorei. Vaginal. Adorei, Gabi. E, ó, vou dar uma dica para você de casa. Quer saber de mais algum, né, mais sobre algum desses métodos aqui, ou de outro método que a gente não falou aqui com relação à imunidade? Escreve para a gente, né? Sim, lógico. Manda aí uma mensagem, manda um zap, manda um recadinho no Facebook, daí a gente, a Gabi volta, né? Volta. Para falar com mais tempo sobre cada um deles, né? Lógico. Eu já fiquei extremamente curiosa sobre a Moringa Milagrosa, exatamente. Vale um programa só dela, realmente. Vale, viu? É super legal. Gostei. Gabi, muito obrigada, viu? Obrigada, Fabi. Beijo. Até o próximo programa. Até a próxima.